Bom dia, gente! Paz e bem! Eu sou o reverendo Eduardo Henrique, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Estou aqui na Diocese Sul-Ocidental, em Santa Maria. Bom dia! Bom dia, gente! E o tema de hoje, a gente vai como que estabelecer as relações possíveis entre espiritualidades e religião. E esse tema surge dentro, ou a melhor, a partir de uma conversa que surgiu no chat em um desses domingos. E quando a gente fazia ao vivo, conversando a respeito do Evangelho, e aí as pessoas, nas conversas, no paralelo do chat, começaram a discutir. Não, eu acho esse lance de religião nada a ver, não concordo, não tenho, não gosto de religião. Outros, não, religião é uma coisa importante, você tem que ver por um outro ângulo. Enfim, eu acho que a gente precisa não ter tabus com temas. E ainda mais, dentro de um canal que busca essa espiritualidade plural, essa espiritualidade que nasce pela marca dos vários e da multiplicidade dos caminhos espirituais, a gente falar sobre essa coisa de religião. E aí, claro, a gente, é apenas uma aproximação. Isso é coisa para tese, para livros, né? No meu tempo dizia, para enciclopédias sobre o tema. Mas a gente pode e deve se aproximar desse tema, sem receio, sem medo. E aí a gente vai ver que religião não é algo tão monstruoso e que a espiritualidade é algo maravilhoso. E que a gente precisa compreender a partir dessas relações possíveis. Será que é possível? Será que há relação entre religião ou religiões, espiritualidade e espiritualidades? Será? Antes de a gente começar a conversa, os recados de sempre. Você ainda não é inscrito ou inscrita? Inscreva-se. Venha fazer parte desta comunidade, desse círculo amoroso, de experiência, dessa espiritualidade plural e de paz. Vem ficar gentil com a gente. Venha nos acompanhar nessa aventura. Curta, compartilhe, eu sou like. Isso ajuda também a divulgar, a dar relevância ao programa e também ao canal. Isso ajuda ali. Compartilhe nas redes sociais. Copie o link, mande para o Facebook, para o WhatsApp. Coloque lá no Espaço da Família. No WhatsApp da Família. E, enfim, todos os lugares para que você possa, as pessoas possam conhecer o que é que a gente tem feito. E algo muito importante, nesses tempos de tanta intolerância, de tanto obscurantismo, a gente trazer um pouco, minimamente, dentro do espaço que a gente tem, trazer essa reflexão, trazer a nossa vida, os nossos cotidianos, os nossos temas, as nossas inquietações. Então, divulgue. Você tem condições desse tempo do financeiro, tão difícil, dessa realidade financeira tão difícil, dessa realidade dos salários arrochados, da verba curta. Mas, se você tem ainda uma possibilidade, desde já agradeço, faça a sua assinatura solidária. Ajude a gente a fomentar o canal e, inclusive, criar espaços para outros projetos. A mesma coisa, se você estiver assistindo pela Pós-TV 247. Se inscreva, se não é inscrito, inscrita. Curta, compartilhe nas redes sociais, faça a sua assinatura solidária. Torne-se um membro ou uma membra. Tá bom? Isso ajuda no processo de democratização da informação. Isso é algo muito importante dentro desses espaços, volto a dizer, de intolerância, castração e censura. A gente, nesse sentido, pode e deve, inclusive, romper as bolhas das nossas relações, das nossas esferas relacionais. Então, a gente vai colocando a TV 247, a Paz e Bem. Isso ajuda a dialogar com outras realidades. Tá bom? Pois bem, vamos lá, vamos ao tema, né? Volto a dizer, esse tema surge a partir de uma conversa paralela, enquanto falava sobre o Evangelho do domingo. E muitas pessoas, viu, que muitas pessoas conversavam, né? E as pessoas diziam, não, essa história de religião tem nada a ver, nada, eu já tive religião, deixei a religião, não quero saber de religião. E outras pessoas diziam, não, religião é importante, é algo legal, não é? Vamos ver, vamos tentar minimamente criar um espaço de diálogo entre essas duas posições. E aí, como tudo nessas relações, né, de conflito, a gente vai para o jogo dialético. E dentro do jogo dialético, há o princípio da pedagogia paulo-freiriana. Ou seja, a gente vai buscar as esferas daquilo que nos toca e criar espaços da nossa vida para que a gente possa dialogar a respeito desse tema. E antes de a gente começar esse jogo, né, essa conversa a partir do nosso cotidiano, da nossa realidade, e como a gente vivencia essas experiências, esses nossos tijolos, né, usando aqui a imagem do Paulo Freire, buscar a realidade do cotidiano do trabalhador, né, a gente vê que, quando a gente fala em religião, a gente está falando de quê? Quando a gente está falando de espiritualidade, a gente está falando de quê? Isso é importante, para que a gente possa minimamente se entender. Religião, etnologicamente, a origem da palavra, está relacionada a religar, religação. Religação minha com o cosmos, a minha ligação com Deus, com os deuses, minha religação com o mundo interior, o inconsciente profundo, enfim, com o universo. Basicamente, é essa a ideia que a palavra religação, religare, nasce, né, como expressão dessa religação do ser humano que se sente, né, com aquela, vamos dizer, com o pecado original da neurose, né, da relação do eu e do tu, que a princípio se mostra tão distante de mim, né. Freud dizia que um dos primeiros processos de construção da identidade se passa por esse momento traumático de eu saber que eu não sou minha mãe, né, eu não sou esse outro corpo, eu tenho um outro corpo, tenho uma outra identidade. Enfim, não quero entrar nessas discussões psicanalíticas, mas eu quero dizer que a gente, todo mundo se sente, de alguma forma, desligado, né, desconectado, e a gente precisa de uma conexão, nesse sentido. Grupos, populações, como isso, as populações nativas da África, da América, né, eles viviam uma relação intimamente ligada, e aí, claro, essa relação dos deuses e com as coisas, ela era mediada por outras questões, por outros, vamos dizer assim, por outros moldes. assim também, como a gente pode ver que a arte é entre esses povos, né, eles não tinham uma arte desassociada do cotidiano e da realidade e das coisas, né, o objeto artístico. Mas, dentro da tradição do Ocidente, a partir dos paradigmas cristãos, religião se mostra como um espaço de retomada desta religação. E aí, a princípio, essa religião ou religação se dava de diversas formas, de diversos moldes, de diversas maneiras, se dizia de diversas maneiras. E aí, a gente vai ver que essa religação tinha a ver com espiritualidade. Havia uma determinada compreensão de que essa espiritualidade me religava, de alguma forma, ao divino, aos deuses, ao universo. Através de sacrifícios, enfim. O que acontece é que, com o advento do cristianismo e das religiões monoteístas, particularmente na Idade Média, religião virou sinônimo de a religião. E essa religião, em vez de ser sinônimo de espiritualidade, virou sinônimo de institucionalização, de institucionalidade. E aí, claro, a religião é a igreja. Não é? A religião é a igreja. Então, tudo tem que ser mediado por ela. Ela é o único caminho, ela é a única possibilidade, excluindo os outros. E ainda mais, não só excluindo os outros, mas eu preciso não só não reconhecer esses outros, mas como destruí-los e matá-los. isso. Vai desde as cruzadas, no Oriente até as cruzadas, na América. Processo de extermínio desse outro que não tem a religião que eu tenho. Ou melhor, aqueles que aceitarem, a gente se converte e torna-se a minha religião. A religião. Melhor dizer. Então, essas palavras, a palavra religião, ela está muito contaminada por esse princípio, não é? Da que se ganhou ao longo do tempo. Particularmente, a partir da ideia de média e da ideia de cristandade. Não é? O que é que a gente precisa compreender? Para que servem, então, essas religiões? O que é que a gente pode entender ou salvar disso? Primeira coisa. Se você toma religião como instituição, realmente, é algo muito difícil e muito complicado. Dentro dos limites do institucional, você estabelecer um princípio de universalidade e de verdade absoluta. De válido para todas as pessoas. É muito complicado. porque múltiplas são as formas e a gente as reconhece de vivência de religação das pessoas com o universo, com o cosmos, com a divindade, com as divindades, com o mundo interior, a realidade profunda, a alma, enfim. São muitos os caminhos. Então, é nesse sentido que a gente precisa resgatar esse princípio primeiro da religião. religião como espaço de religação e sinônimo de espiritualidade. Ou seja, melhor dizendo, espaço de exercício de uma determinada vivência de uma espiritualidade. Não a verdadeira, não a única, não a mais uma possível. Então, dentro desse sentido, as religiões, ou pelo menos, as religiões em sentido de institucionalidade, deveriam fazer, oprimar, elas deviam ser espaços ou lugares onde se expressa essa particularidade dentro da multiplicidade das religiões de uma determinada tradição, de uma determinada história, de um determinado caminho espiritual. Nesse sentido, as religiões institucionais são possíveis de serem vividas e podem ser espaços de diálogo e de mudo enriquecimento. Mas, se você toma religião como institucional e único, não. Aí, realmente, a conversa acaba. Não dá para a gente aceitar como esse espaço. Mas, como uma escola de espiritualidade, como fruto de um caminho ao longo do tempo que se travou, religiões são interessantes, porque são pontos de conversa, de diálogo, de expressão, de mudo reconhecimento, de a gente se perceber dentro de uma corrente histórica, dentro de um pensamento. Agora, vamos pensar o seguinte, e aí eu gosto de trazer à mente uma metáfora budista. Certa vez, foi perguntado à Buda sobre o verdadeiro caminho espiritual. E aí, ele teria apontado para a Lua. E ao apontar para a Lua, ele disse, o caminho é a Lua, não o modelo. se a gente na nossa caminhada, dentro das tradições espirituais, busca apenas as tradições espirituais, ou melhor dizendo, as tradições religiosas e a sua religiosidade, você está apenas contemplando o seu próprio dedo. Mas, se você vivencia essa espiritualidade particular, dentro, claro, de uma tradição, dentro de um espaço histórico, de que você se sinta a parte desse grupo, que não exclua outros grupos, que a reconheça a alteridade, ou seja, o outro, e veja esse outro como um espaço também legítimo da riqueza dessa espiritualidade, você está realmente usando o dedo para apontar para o destino e a meta de todo o caminho religioso. A luz, a Lua. é o que eu aponto, ou melhor, o que a religião ou as tradições religiosas apontam que interessa. Se você ficar olhando para o seu umbigo dedo, você se perde, você se desvirtua desses espaços e se transforma num devoto, numa pessoa piedosa, numa pessoa legalista, numa pessoa literalista, numa pessoa fundamentalista, numa pessoa dogmática, você se transforma em qualquer coisa, menos você faz parte deste legítimo caminho espiritual. Assim serve para todas as tradições. que se apontam como espaços de ligação e religação com essa divindade, com essas divindades, com esse cosmos, com esse universo, com esse outro profundo, essa alma interior, essa centelha divina, enfim, como você compreenda dentro dessa diversidade. religião é importante se for vivida como um espaço que participe de uma tradição, de uma caminhada histórica, de se fazer parte de um fluxo de outros que viveram esse caminho e que você se reconhece dentro dele e que se abre, por conta disso, se abre aos outros, às outras, é profundamente falo. Tem que ter uma religião então? Não. Você pode ser um buscador, ser uma pessoa que vive na busca dessas religiões, vamos dizer assim, dessas experiências religiosas que não se reconhece. E para que, então, as pessoas se encontram em terreiros, se encontram em igrejas, se encontram em templos, fazem grupos de círculo de meditação, por que as pessoas buscam isso? Em parte, porque somos gregados, porque somos gente que gosta de gente, as pessoas gostam de estar junto. Mas, também, é porque, dentro desse sentido, a gente precisa compreender que o nosso caminho nunca é só assim. Esse caminho sempre se faz com outros e com outras. Não se reconhecer nessa oferta, nesse mercado livre das religiões, não quer dizer que você não se reconheça em determinados traços de um e outro, que você não se perceba que essa tradição traz coisas legais. que os livros sagrados, que as tradições orais desses grupos tragam uma mensagem que seja importante para você. E é nesse espaço que as religiões podem e devem existir. E aí, não há problema em você ter a sua religião, mas o problema talvez está em boa essa religião junto, tá? Aí vai ficar complicado. Tá bem, gente? Eu acho que, não sei nem se eu expliquei, eu não sei se eu expliquei direito, mas é uma forma de tentar ajudar nessa conversa, né? Entrar no papo de vocês aí, né? De a gente poder, de alguma forma, ajudar também ou perturbar mais ainda a essa conversa, né? Até porque, e a gente precisa compreender que essa busca da tradição espiritual pura, né? Dessa pureza única, né? Não existe, não existe religião mais, vamos dizer, sincrética que é o cristianismo, não é? Aos profundos dogmáticos, ortodoxos, fundamentalistas, da ritualística e do cuidado do litúrgo cristão, né? Da liturgia, precisa saber que essa religião tem muito de elementos das tradições latinas, das tradições orientais, também das religiões não cristãs, né? Da chamados povos bárbaros, aqueles que não falavam latim, né? Está tudo junto. E aí, olha aí que esse negócio está tudo misturado, a gente tem que purificar, a gente tem que, gente, o puritanismo, ele, ao longo do tempo, tem feito, prestado serviço, né? Porque a gente vai se buscando purificar, 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 daqui a pouco não sobra mais nada, porque, na verdade, nós não somos, nós somos juntos desmisturados, né? Todas, todas as tradições religiosas. Isso é a riqueza de cada um. Isso faz, inclusive, com que a gente possa dialogar com outros. Porque somos seres humanos, somos plurais, somos culturais, não é? Isso é abertura para o outro também, caminho de acesso a esse outro e a essa outra. Está bem assim? Enfim, perdoem, lado de ontemão, colocando aqui, se, de alguma forma, eu não fui claro nos momentos ou nos questões. Foi uma reflexão que me surgiu durante o dia e dentro da perspectiva da gente conversar. Está bom assim? Então, enfim, a gente fique todo mundo junto, nesse círculo de espiritualidades florais e vitais. É isso que importa. Está bom? Fundem, isso é importante. Porque a gente está junto, a gente está no mesmo caminho, na mesma história, no mesmo planeta, no mesmo contexto de país, no mesmo contexto internacional. sobre esse jogo sujo e degradante das forças do sistema. Então, vamos nos possibilitar. Não é o fato de eu ser cristão, declaradamente, episcopal comunicando e reconhecer essa tradição, essa caminhada, esse legado histórico que eu desprezo ou não tenha preço ou não valorize ou exclua ou até mate outras tradições. Acho legal. Me reconheço nessa. Outras pessoas, não. que bom, né? Vamos lá, vamos meditar, vamos meditar, que é bom, vamos meditar. Vamos serenar o nosso coração no meio dessa conversa. Vamos xixar os nossos olhos. Lembrando a palavra mântrica, né? Paz e bem, povo de paz e bem. Paz e bem a esse povo de espiritualidades, sempre plurais e de paz. A esse povo bonito, a esse povo guerreiro forte, né? Que busca cada um à sua maneira as relegações possíveis de si consigo com o outro, com o mundo, com o universo, com Deus, como quer que você o conceba, ou talvez não o conceba, não o creia, mas é parte da poesia da vida essa busca. Todos nós somos buscadores. Todos, todas. Faz e bem, gente. Valeu. Obrigado. Obrigado.